NÓS TEMOS O... CARTITO! Bem-vindos ao Cartito e temos mais um bônus round aqui. Aqui é no meio entre as duas pra você ganhar muito dinheiro. Ou morangas. É manga, é manga. Isso aqui tem que ser manga. Manga é assim. Não é, alguém já fez um vídeo sobre isso e falou que é outra fruta. É outra fruta? Não é manga então? É uma fruta que provavelmente só existe na Austrália. Sim, só existe onde existe bandicoot. Só existe onde existe bicho estranho. Tá. É, agora vai salvar. Eu gosto quando ele passa a fase, ele faz... Eu acho engraçado que no Crash 1, ele era medroso. No Crash 2, ele é burro. E no Crash 3, ele é maneiro. Ele é safado, né? É. Aí no Crash 3, ele é só burro. E depois ele virou Crash tatuado e ninguém liga mais. E daí ele virou... Ele virou um Tasmania, né? Eu acho que eles queriam fazer ele em Tasmania na época. Mas é verdade. No episódio anterior eu falei... Eu tava falando do cogumelo. Uhum. Eu falei que é só... Ah, você pode cair, eu acho. Não, não pode. Tem umas que eu posso, né? É, mas você não pode cair daquele jeito. Você tem que cair diferente. Então, o que eu tinha falado? Ah, ele tem cogumelos de Mario no cenário do Crash aí. Mas é uma coisa inocente, saca? Uhum. Então, tipo... Eu falei, não é igual o Banjo de Kazooie no Desembolto, sabe? Sim. Só que eu não expliquei por quê. Vai lá, explica. Que no trailer... Um dos primeiros trailers do Banjo de Kazooie no Desembolto... Depois que anunciaram que ia ser de carrinho... Uhum. Tem um trailer que eles anunciam que você pode montar o que quiser no jogo. Como se fosse meio Minecraft, assim? Hum... Quase. Você pode montar carrinhos e pegar... Como é que fala? Aquela coisa... Aquela pauzinha do Kazooie e montar coisas com ele. Sim, sim. Levitando os quadrados e tal. Yeah! Pumba! Ah, eu tava usando uma alavanquinha, droga. Aí, tipo... Aí, ó... Eles montam... No trailer, eles montam o Mario 8-bits gigante. Aham. Saca? Sim. E, tipo, você fala... Ah, legal, eles montaram o Mario, né? Que bonito. Só que no final do trailer, eles explodem o Mario. Ah, sim. Eles vão com o avião e atiram um míssil na cara do Mario. Uhum. Isso, na época, tipo, a galera ficou muito... Ooooooooh! Isso vai ser muito melhor no Xbox! É! Guspiro no prato que comeu! A Harry mandando a Nintendo tomar no cu, sabe? Aham. Tipo, assim. Sim. Então, tipo, todo mundo ficou doído. Principalmente nintendista, óbvio, né? Aham. E o microsoft-teiro ficou, tipo... Hahaha! Eu adoro o... Temos a Harry agora! Sim, sim. Se podem aí, sabe? Aham. Então, tipo... Foi doloroso ver essa cena no trailer. Até lá, eu falei... Mano, a Harry fez isso. Aham. Que horrível, sabe? Que chato! É! Aí, tipo... Eu tô mitando nessa fase. Também. E... E pelo menos o Crash não faz isso, sabe? Ele tem o cogumelo ali, mas ele não tem... Ah, não! Da puta! Putz! Bem no final. Tipo, vai fazer o Crash não ter nenhuma ligação com a Nintendo, sabe? É só uma plataforma baseada um pouco na Nintendo. Sim. E tipo... Mas tá lá o cogumelo, você fala... Ou é nada, ou é alguma coisa, sabe? O cogumelinho ali, tá ali. É. Tá ali. Mas... Como a gente tinha falado, cara... É muito engraçado que todo mundo vai atrás pra ofender o Mario. Porque, tipo... É! Ele é como se fosse um menino que é sempre bullied. Porque ele é um... Ele é um baixinho, gordinho, de bigode... É! E ele é um maneiro. Ele é o cara mais... Como é que eu vou dizer? É. E se você for ver, ele é o personagem mais carismático. Porque ele não tenta nada. Ele só é. É. Sabe? Ele só... Ele não é um poser. Tipo, o Sonic... Yeah! Eu sou rápido! Você não é! Sabe? O Mario só fica assim... Tô de boa, Sonic. Tô aqui com meu emprego. Barulho, esse é muito Donkey Kong. A ilha. Muito mesmo. Muito mesmo. Esse jogo é o verdadeiro Donkey Kong. Depois do Country. Esse é o verdadeiro... Esse é o Donkey Kong de Play. Esse jogo... Você bateu o negócio... Ah! Eu quebrei o troço! Você matou o bicho! Eu não posso me matar aqui e pegar? Não! Agora eu vou embora. Ah! Que saco! Eu não posso fazer eu pego algum tipo. Boa! Ah! Eu falei de novo, Ronaldo! Você tem que parar de bater nas coisas sem pensar. É que esse jogo me faz querer quebrar tudo! Eu sou o Tass! Ahn... É legal que tem limo aqui. Aí daí a gente escorrega. É verdade! O... Não! Uau! Uau! O Mario... O Mario... Ele tinha muito que falar pras pessoas assim. Tipo... Hahahaha! Quando vocês carregar uma empresa inteira nas costas a gente conversa. É... Então... Ele tinha sempre essa desculpa tipo... Ô meu... Quer saber? Eu nem ligo pras suas ofensas Sonic. Deu Sonic... Ah! Eu sou rápido! Mas você é desempregado. E ele... É... Apesar que o Sonic também carregar a segue inteira nas costas eu acho. É... Até hoje eu acho. É... Só lança Sonic. Quando não lança Sonic só lança no Japão. É... É verdade. Porque ninguém liga pras outras coisas. Eles lançaram um RPG recentemente. Ahn... Junto com a Capca eu acho. Ahn... Não sei. Ele vai lançar mais uma parece. Não sei. Não... Tô por fora. Tô por fora. É... Eu acho que é. É tipo... É tipo um Fire Emblem até. É interessante. Eu ia pensar em pegar só que eu não achei. Eu não lembro nem o nome do jogo. Entendo isso. Tem que bater esse treco no meio aí. Yeah. Yeah! Vamos lá. Bate no... Não. Yeah! Ele vai voltar? Bate no cima antes. Sabe? Ele vai voltar? Ele volta! Manga! Manga! É... Parece um morango... Não é morango. É manga. Ele parece um morango que não tá... Não tá maduro ainda, sabe? Uou, o que é isso? Vai fogo esse negócio. Vai fogo? Ahn... Sabe quando o morango tá verde aqui só que ele tá amarelo? Sim. Ou parece uma manga também, né? Ou boa. Pelo menos... É que manga não fica vermelho? Fica? Manga é vermelho, amarelo e verde. Só falta o verde. Só falta o verde nessa manga. Mas eu vou chamar de manga porque é a fruta mais... Isso aí. Valeu, palhaço. By the way, tem manga aqui em casa. Tem manga? Eu acho. Hum... Uma mangaeira? Não, não, não. A fruta. Uau! Eu não sei porque eu fiz isso. Eu acho que foi porque eu peguei uma vida. Ahn... By the way, você prefere manga ou anime? Ahn... Ahn... Ai, meu Deus. Prefiro fruta. A gente adora brincar aqui no cartito. Mangá. No começo... Ahn... Sabe? TV Globinho, antes de TV Globinho, que era Bambuluá. Bambuluá? Você não lembra? Não? Bambuluá, basta sonhar... Não? Imagina, era uma coisa assim. Sério? Era Bambuluá. Não, cara. Bambuluá era uma cidade que a Globo fez, que é tipo um estúdio enorme que parece uma cidade. Ahn... E esse é um parque, eu acho. As pessoas podiam entrar nesse parque. Boa. Quando a Globo ainda tinha todo o dinheiro do mundo. Quando a Globo ainda gastava com crianças, sabe? Entendi. Então, era Bambuluá antes de TV Globinho? Entendi. Antes de Bambuluá era o programa da Angélica, eu acho. Ahn... E quando era Bambuluá, eles tinham a TV Globinho dentro do Bambuluá. Puta meu! Parece a TV da cidadinha Bambuluá, fictícia, saca? Entendi. Então, a TV Globinho do Bambuluá virou a TV Globinho que morreu. É uma boa ideia, porque o estúdio era gigante, aparentemente. É. Sai fora, seu lixo. Pula em cima dele, é. Sem que você mata esse cara. Agora você chuta. Aí, tipo... Ahn... Ahn... Aí, tipo, eles tinham o TV Globinho que passava os desenhos animados, né? Enquanto não passava os desenhos animados, a história focava no Bambuluá. Entendi. Que eram os personagens... Vai explodir, sai daí. Pula pra trás. A vida morreu. Ahnão, minha vida! Aí! Ahn... A TV Globinho era apresentada por uns fantoches de vez em quando. Eu não sabia disso, meu. Nossa, você não leu, né? É porque eu acho que eu estudava de tarde nessa época. Aliás, eu estudava de manhã e daí... Eu também estudava de manhã. Mas eu não lembro, cara. Minha mãe gravava fita pela vida aí. Eu gravava o Digimon na fita, mas não Bambuluá. Eu não lembro de Bambuluá, meu. Ah, pegava inteiro. Apesar que acho que... Digimon, será que passou só na TV Globinho? Acho que passou o Bambuluá também. Bambulu lixo. Acho que era da época, assim. Enfim. Aí tem um episódio que... Ah, passava sim. Ok. Porque tem um episódio que quando eu tava passando Dragon Ball no Bambuluá. Uhum. Sakura Card Caprius no Bambuluá. Uhum. A gente passava um outro anime também, que eu não lembro qual que era. Tá. Passou no Yasha também. Passou no Bambuluá? Passou no Yasha. Uou! Passou Samurai X. Caraca. No Bambuluá. Que era supermente censurado, óbvio. Uhum. Que era um programa fã de outra porra. Sim. E por último foi Digimon, né? Foi na época que o Pokémon era pop. A Globo falou, mano, a gente precisa de alguma coisa, sabe? A gente precisa de Pokémon. A gente precisa de alguma coisa com Mon no nome. A RedeTV tem Pokémon. A gente precisa... Passou também Monster Ranger. São os Monsters. E Medabots também nessa época lá. Medabots passou na Globo? Passou. Passou. Eu achei que era o Globo. Sério? É. Medabots! É. Metabeluta, vamos lá. Cara, que... Que legal, meu país, pra mim. Aí, quando tava passando muito anime na Bambuluá, os fantoches, eles chegaram, tipo... Eles chegavam, tipo... Hoje eu tô anime! Saca? Aí o outro fantoche falava... O quê? O que que é anime? Eu tô animado, sabe? Tá animado ou tá anime? Não, eu tô anime! Mas o que que é anime, sabe? Anime? É desenho japonês. É animação japonesa, sabe? É desenho chinês! E o que que é desenho japonês? Ah, é... É isso que ia passar agora. E passava, tipo, Digimon, sabe? Entendi. Maneiro. Cara, Bambuluá... Ou seja, Bambuluá me introduziu ao que eu fiz o anime. Porque eles me falaram pela primeira vez que isso não é um desenho, um anime. Cara, eu tô caindo muito... Ou seja... Desculpa. Sim, faz sentido. A galera, Bambuluá é o rolê. Entendi. A galera fala... O Globo não fez nada de outro. Fez sim, passou milhões de animes na época. Passou milhões, viu? Ninguém sabia o que que era um anime. Então... Pra mim que era mais odiaca, era um cartoon, saca? Então... Que era desenho. Band Kids também fez muito esse papel. Mas acho que pra mim, quem introduziu o conceito de anime foi a Locomotion, meu. Que era o que passava... Tudo. O que que é o Locomotion? Ah, valeu, Ronaldo! Morra, morra, morra! Morra, Ronaldo! A gente foi matar aqui só pra... Não, não mata. Vai embora. Nascer lá em cima. Locomotion era um canal da DirecTV, meu. Quando eu ainda tinha DirecTV, tipo... Era tipo Anime X? Era tipo Animax. Virou Animax depois, inclusive. Mas daí passava só desenho... Passava anime underground desastro, assim... Não, não. Cara, passava tipo Blue Seed, sei lá o que que era aquilo, meu. Essa era bundinha peladinha, boa, de novo. Hum... Cuidado com fome. E... Passava também... Passava também Evangelion, passava coisa boa também. Tipo, e... Não luta underground. Mas... Foi o que me introduziu, cara. Pra mim Evangelion é underground. É? É, eu nunca assisti. Então... Joguei o jogo do 64 Evangelion, eu falei... What the fuck is this? Uou, o que que é isso? Robôs e... É, eu achei maneiro quando eu vi... Ué, não sei que... Sim, sim. Mas enfim. Foi isso que me introduziu. E eu não sabia da existência do Bambuluá, honestamente. Eu lembro só de TV Globinho, cara. É, porque depois do Bambuluá veio TV Globinho. Aí... Mas foi... Mas durou um ano o Bambuluá então. Durou, durou bastante tempo. Ah. Você nunca viu os Cavaleiros do Futuro? Não. E no próximo episódio de Cartuchito será... Cavaleiros do Futuro vão salvar a nação. Era isso? Eu acho que era assim, eu não lembro.